A ONU News em Nova Iorque tem o grande prazer de receber aqui em seus estúdios o embaixador Francisco Ribeiro Telles, ele que é o secretário executivo da CPLP e está no seu primeiro mandato. Embaixador, que alegria tê-lo aqui na ONU News em português. Muito obrigado, o meu prazer é estar aqui. Regresso a Nova Iorque porque estive aqui, vivi aqui durante alguns anos e é sempre com grande prazer que o faço. O prazer é todo nosso. Qual é a mensagem que o senhor traz para esta semana de alto nível? Quando estão todos os chefes dos países de língua portuguesa aqui, mas também outros líderes internacionais que se interessam pela lusofonia? Bom, a grande mensagem de facto é a importância que a CPLP vai tendo cada vez mais no contexto internacional. O que eu constato desde que assumi funções de secretário executivo em janeiro passado é um interesse crescente da comunidade internacional pela CPLP. Nós, a CPLP é composta por nove estados-membros, mas já tem 18 países observadores e muitos outros se perfilam para se associarem à CPLP. Isto tem a ver com a importância da CPLP, tem a ver com a importância da língua portuguesa nos quatro cantos do mundo. Embaixador, já temos uma lista mais ou menos de quais países querem se tornar membros, passarem para o próximo estágio, no caso, de membros associados para membros efetivos? Sim, já temos uma lista de países que já formalizaram a sua pretensão de se tornarem países associados da CPLP e que irão ser, enfim, as suas candidaturas irão ser apreciadas na Cimeira dos Chefes de Estado e do Governo, que terá lugar em Luanda no próximo ano. Em 2020. Em 2020. Neste momento a presidência da CPLP é tida por Cabo Verde, próximo ano será Angola, que isso serão, e portanto já temos, digamos, temos cinco países no pipeline para se tornarem membros associados da CPLP, são países dos quatro cantos do mundo. E que países já pediram? Bom, neste momento nós, e vão estar em apreciação na próxima Cimeira em Luanda, uma organização internacional que é a CEGIP, muito importante, que agrupa todos os países ibero-americanos. Depois, a nível de países propriamente ditos, temos a Costa de Marfim, temos a Roménia, temos o Catar, temos o Peru. Portanto, são os países que estão, digamos, prestes a poderem vir a ser associados da CPLP. E como é o processo? Eles precisam de um endosso, obviamente, dos chefes de Estado e Governo na Cimeira e já passam? Primeiro submetem a sua candidatura através de uma carta que me é dirigida. Depois tem de ter o aval do Comitê de Concertação Permanente, que são os embaixadores, que dão, digamos, luz verde para iniciar o processo. Depois tem de apresentar documentos sobre o que é que esses países entendem fazer para a promoção e difusão da língua portuguesa, é o que nós chamamos de plano de ação e plano de atividades. E só depois os chefes de Estado e do Governo perante essa vontade manifestada e também perante esse plano de ação e de atividades é que dão a luz verde para que esses países se tornem membros associados. Ainda também lhe posso dizer que ainda recentemente, eu penso que há cerca de uma semana, os Estados Unidos também apresentaram a sua candidatura a país associado à CPLP. Para membro associado. Membro associado. Isto dá a ideia da importância que a CPLP assume cada vez mais no contexto internacional. E a gente lembra que ainda nesse ano tivemos a entrada do Reino Unido, a entrada da França e de outros países. A minha pergunta, o senhor basicamente já avançou um pouquinho nessa pergunta, como é o interesse de todos esses países que não falam português pela CPLP, por esse cenário da língua portuguesa, de países que falam a nossa língua? Eu penso que os interesses não são coincidentes de Estado para Estado. Há países que veem a CPLP como uma plataforma linguística da promoção e difusão do português, que têm comunidades de falantes do português importantes nos seus países. Há outros que veem a CPLP como uma plataforma política, isto é, o grupo CPLP tem funcionado muito bem a nível das Nações Unidas e também a nível de candidaturas internacionais. Basta lembrar a eleição do próprio secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, em que a CPLP também colaborou, participou e teve um papel importante. Ainda no passado, a eleição do Roberto Azevedo, do embaixador Roberto Guterres para o MC. Ainda mais recentemente, a eleição do Dr. António Vitorino para Presidente ou Diretor da Organização Mundial de Migrações e, portanto, a CPLP desempenha cada vez mais um papel importante. E há países que veem também a CPLP como, digamos, uma plataforma política que pode interessar a futuras candidaturas internacionais. Depois também, porque a CPLP é constituída maioritariamente por países africanos. Há países que não têm, digamos, uma rede de embaixadas muito aperfeiçoada em África. E a CPLP funciona como um patamar para se chegar a esses países. E, finalmente, também virem a CPLP como uma plataforma de negócios, em que, cada vez mais, a África é um continente que está no radar internacional e vê a possibilidade de, através da CPLP, poderem estabelecer negócios e parcerias económicas com esses países. Portanto, são diferentes interesses, nem sempre coincidentes, mas que fazem com a CPLP um instrumento muito importante. Secretário Executivo, quando houve a inauguração da nova sede da CPLP no Palácio Penafiel, onde o senhor trabalha, onde o senhor tem o seu escritório, o então presidente do Portugal disse que a CPLP tinha que descer as ruas, usando uma fase da própria Sofia de Melo Breyna, tinha que descer as ruas, estar mais perto do povo. Como é que o senhor avalia hoje essa relação da CPLP com os seus cidadãos? Se a CPLP funciona bem a nível político, se funciona bem a nível da consultação política ou diplomática, de facto, há um distanciamento entre a CPLP e os cidadãos. Muitos, a gente me questiona quando visito os países da CPLP, e ao cidadão comum, cidadão que está nas ruas, para que serve a CPLP? O que é que nós podemos esperar da CPLP? E nesse contexto é preciso, cada vez mais, aproximar a CPLP dos seus cidadãos. Tem de haver um sentimento de pertença da CPLP, perante os cidadãos dos seus Estados-membros. De forma que um passo que está a ser dado, e que me parece bastante importante, é através da presidência cabo-verdiana, com a questão da mobilidade. A mobilidade é permitir uma maior circulação. É evidente que não se pode chegar, de um momento para o outro, a uma circulação total entre os Estados, mas, de qualquer forma, haver uma circulação gradual, uma facilitação da circulação gradual pelos Estados-membros, de diversas categorias de cidadãos. De forma que estamos a estudar isso, está na agenda da CPLP. Temos tido várias reuniões sobre a mobilidade, e espero que, no final da presidência de Cabo Verde, possamos apresentar resultados concretos. E para terminar, antes das suas considerações finais, eu gostaria de perguntar sobre, a gente falou sobre a importância que outros países nos dão, e países importantes, que têm grandes diásporas, como França, a gente já falou, Reino Unido, mas também agora os Estados Unidos, a maior comunidade cabo-verdiana está aqui nos Estados Unidos. E brasileira também. Brasileira, e moçambicanos, angolanos, e portugueses. Também existe uma comunidade forte. Mais de um milhão, ou por aí. Segundo o próprio IUP, que é regido pela CPLP, nós temos mais ou menos sete milhões de pessoas na diáspora, o que seria um pouquinho, de repente, um número até um pouco mais tradicional, mais conservador. Mas o interessante é que a diáspora tem poder. Tem poder de compra, tem poder de influência, tem poder político. Hoje, um candidato às eleições em Cabo Verde tem que vir aos Estados Unidos para poder fazer a campanha. São decisivas as eleições na diáspora para a eleição do presidente Cabo Verde. São decisivas. Então, a minha pergunta final para o senhor, antes das suas considerações, é se nós, membros da CPLP, também temos essa percepção de que somos importantes? Sim, eu penso que sim. Eu penso que sim. Cada vez mais vamos tendo a percepção de que, de facto, somos importantes e que podemos ser um player cada vez mais importante no concerto das nações. Nas diferentes visitas que tenho feito, quer agora, às Nações Unidas, quer quando estive em Genebra, tenciono visitar também a União Europeia, é precisamente constatar a importância que a CPLP vem assumindo cada vez mais junto dessas organizações e, no fim de contas, potenciar a cooperação da CPLP com essas organizações. E antes do senhor ir embora, já que estamos falando de importância, a questão da língua portuguesa e a promoção. Essa estratégia que Portugal apresentou na sétima semana da CPLP, em 2008, e que foi, inclusive, recomendada pelo professor Carlos Reis, de promover o português, internacionalizar essa língua. Bom, os factos falam por si. O português é uma língua em expansão em todo o mundo, e uma expansão que vai assumir uma grandeza bastante importante no futuro. Mesmo se repararem as próprias projeções, neste momento há a volta de 260 milhões de falantes de português, no final do século espera-se que sejam a volta de 500 milhões. E a explosão demográfica que se prevê para países africanos, como Angola e Moçambique, a perspectiva é de que Angola, no final do século, tenha uma população de 150 milhões, Moçambique de 140 milhões, faz com que, de facto, esses dois países africanos sejam, no futuro, digamos, os navios almirantes da língua portuguesa. E cada vez mais o português vai ser uma língua africana. Embaixador, muito obrigada pela sua entrevista. Um grande prazer rebê-lo. Muito sucesso na sua missão. Também gostei muito de estar com você. Muito obrigada. Obrigada.